Música Esse vídeo não é recomendado para menores de 10 anos Salve salve turminha Aqui quem fala Olha Patrazenta Bonitinha Aqui quem fala É Jaque da CB3 Ah foi Danone Olha o negócio do Olha a puta Inagaçando hein Ela é louca Essa mina é maluca Essa mina ela é louca Ela faz coisas absurdas Que papelão Ai meu Deus Já começa o vídeo assim Eita Vou cavalar Ai meu Deus Para ai Bom meu amor Bom meus amorzinhos Fica até sem jeito Agora Tô aqui com minha turminha Da motoclube Amigos em duas rodas Que eu participo aqui da minha cidade Ai a Sheldon Personalizada Do nosso amigo grego A gente ta indo ali Dar uma voltinha Aquecer os motores Esquentar o óleo Como o povo diz Tá aqui meu amigo Sidinho Também Ele ta filmando Só não sei como é o nome do canal dele Mas provavelmente Ele vai comentar ai em baixo É No comentário Ai você vai saber Tchau 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 Vou fazer uma rachinha com a Sheldon Bora Vamos lá Rachinha com a Sheldon 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 Amarrar e entrar em grego! Assim é tão sério que essa bezona rapaz, é uma famosa trinca cabeçote né que vocês estão fazendo aquela revisadazinha básica, trocadinha de olhos. Amarrar e entrar em grego! Música 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 M skipping Música 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 Então meu povo lindo Vou parar ali Nesse posto aqui BR Mania Fazer aquele lanche Bem gostosão Tá? E é isso aí meus amores Quem gostou aí do rachinha com a chá Meta o dedo aí Meta e meia Não tem pena não Meta mesmo Dedinho aí no like Tá bom Quem não for inscrito se inscreva Compartilha aí com um amigo E é isso minha gente Esse foi mais um dia de Jack da CD30 Então meus amores Para quem tá Onde é que eu vou parar as motos Deixa eu ver Para aqui Para no outro lado Errou Então é isso meus amores Valeu Fui Like 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 Like